Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim gente, que esteja tudo bem com cada um de vocês Pessoal, no vídeo de hoje, de manhãzinha, vai dar 6 horas da manhã Já deu, já foi levar a Bruna lá na escola, né? Quer dizer, lá no ontem, pra ela ir pra escola E voltou, que é pra poder a gente colar a caixa Que ontem era pra gente ter colado ontem, mas já tinha o restinho d'água Aí deu pra ainda lavar os pratos, que deu no café e tudo de noite Aí então disse, ah Deus, amanhã a nossa cola bem cedo, que ela amanhece seca, né? Justamente, que até pra gente tomar banho já foi de cuia ontem de noite E não tinha mais água na caixa pra vir pra chuveiro Aí gente, aí foi bom porque papai veio, hoje Aí ajuda ele a tirar a caixa lá de cima, porque pensa como é minha Quando a gente vai lavar, é eu que tiro mais ele, mas já deu lá de cima, do cantão de a caixa Mas gente, é um sacrifício, eu molho pra tirar sem poder, que a caixa pesa assim mesmo Mesmo ela vazia, sem água ela pesa, né? Aí foi bom porque papai ajuda Aí gente, eles já estão lá fora preparando a cola E eu vou mostrar pra vocês eles colando a caixa, né? Mas antes gente, de começar o vídeo, eu vou contar uma história pra vocês Quando foi naquele dia que eu fiz o vídeo da caixa, quando ela estourou Eu acho que se eu não me engano foi na sexta-feira Se eu não me engano, se eu estiver enganada, você me desculpe, né? Mas eu acho que foi Eu vi, eu percebi algo errado, mas eu não quis falar assim Rápido, de supetão, né? Vem falar logo, eu disse não Depois eu vou analisar com mais calma e tudo Já deu chegar em conversa Pra poder eu vir aqui e dizer pra vocês e resolver contar, né? Aí então, gente, foi assim Quando eu cheguei daqui, eu vi Aquela água derramando Antes de eu começar pra gravar pra vocês Eu já tinha dado fé de algo errado, né? Mas eu não quis falar no vídeo Mostrei pra vocês só o furo mesmo ali Vazando água e eu dizendo que eu não sei como foi que aquilo aconteceu e tudo Depois eu conto o pessoal Vamos pra frente, né? Aí quando já a Delce chegou De noite, eu contei ele a história da caixa Eu tava doidinha por conta da caixa Que tinha se furado Aí já era de noite Quando ele chegou, aí ele pegou a lanterna E a gente subiu pra lá pra gente olhar E ele achou a mesma coisa que eu Eu não disse nada, né? Eu só fui dizer a ele que a caixa tinha se furado Aí ele disse Eu só achei como foi que aquela caixa se furou Eu disse, eu não sei Aí Vamos olhar Aí fui molhar Quando ele clareou com a lanterna Ele disse, não, Rosana Essa caixa não foi furada, não Essa caixa foi rasgada Aí eu olhei pra ele assim, né? Eu disse assim Tu também estás achando? Aí ele disse assim Tô Tu também achou? Eu disse, achei E por que tu não me disse nada? Eu disse, não Porque eu queria que você visse primeiro Pra poder você não dizer Eu achando aqui, conversa, não sei o quê Ele disse, não Essa caixa foi furada Aí eu disse Olha, Jadeus, como tá? Toda Arredor do buraco, né? Toda pepinada Toda arranhada Como se tentasse ter Assim, ter tentado furar naquele outro canto E não conseguiram, né? Aí foram e conseguiram lá Onde vocês viram a água derramando Aí ficou Aí quando foi Hoje Papai veio Aí Jadeus disse Olha, seu neguinho Vamos ajeitar a caixa mais eu Que se rasgou a caixa A gente nem contém pra papai, né? Que a gente tava achando Aí papai disse A caixa lá em cima se furou Depois de tanto tempo Que conversa é essa, Jadeus? A Jadeus disse Foi, vem ver seu neguinho aqui Vamos colar mais eu Aí papai disse Bora Quando eles chegaram lá em cima Que papai olhou Jadeus também calado E eu também calada Quando papai olhou Papai disse assim Ô Jadeus Qual é esse rasgou? Essa caixa foi furada Aí eu olhei assim Pra Jadeus, né? Eu disse Papai acha também Aí ele disse Oxe Você conversa? Essa caixa foi furada Aí ele disse Pra que a batera Tá toda rasgada Arredor Toda pipinada De faca Como se fosse, gente Uma faca de serra Eu vou estar mostrando Pra vocês, tá certo? Papai dizendo assim, né? Que tentaram naquele canto A mesma coisa que eu pensei Não conseguiram Como ali naquele canto É mais duro Eu vou já mostrar Pra vocês como é Aí tentaram, né? E não conseguiram Aí eu vou estar mostrando Pra vocês Não sei, gente Por que tem gente assim, né? Que fez isso comigo Eu não sei Por que que fizeram, né? Rasgaram a minha caixa d'água Mas não tem nada não Quem fez isso Eu entrego a Deus, né? Que Deus tome de conta E é assim mesmo Eu vou colar Comprei a cola E vamos pra vídeo de hoje Eu não contei logo a vocês Que nem eu falei Por conta que Eu não queria assim Logo ligeiro Em cima da bucha contar Aí eu disse Depois Com mais opinião Pra não ser só a minha opinião Eu queria a opinião De mais pessoa, né? Aí já Deus chegou Disser a mesma coisa Papai disse a mesma coisa O colega já disse a mesma coisa Quando ele chegou aqui Sem a gente comentar Apenas o pessoal Que chegou, olha E diz que foi rasgada E aquilo não estourou Aí é isso aí, gente Aí a gente vai colar E pedindo a Deus, né? Que segura a água Porque eu preciso muito Da água na torneira Porque certo tem água Nas caixas de baixo Mas é ruim Tá puxando de barro, né? Principalmente pra o banho Tomar banho de cuia, gente No frio desse É muito ruim Mesmo quando eu não tinha Chuveiro quente Mas pelo menos A água fria no chuveiro É mais melhor, né? Deve só tomar o banho De que jogar aquela cuia fria No cuia Pra armário Ninguém merece Ah, e tomara que Segura a água Pra poder vir água Pra torneira Que ruim, gente Sem água na torneira É muito ruim Aí estão lá em cima Deixa eu mostrar a vocês Pessoal O papai chegou aqui Agora bem cedo Aí foi bom Porque Ajuda Colar a caixa, né? Ó Tá aqui Já botemos aqui no chão Tá aqui, já botemos aqui no chão Aí vamos lavar ela Já que tiremos lá de cima Aí vamos lavar, ó Porque sempre ajuntou a laminha De vez em quando eu tiro ela Mas já deu assim Nós lava Ela tá com o dia que nós não tínhamos tirado Aí foi Agora aproveitemos e vamos lavar Aí o papai tá aqui arreitando a cola Foi a onda Foi bem aí, não foi, pai? É aqui É, ó Tão furada de faca É, foi Furada de faca Aqui a gente não tem condição de estourar nunca Isso aqui lá Não tem não, né, pai? Eu também desconfiei Foi furada Que foi furada Aí o papai chegou agora bem cedo Gente, disse que foi furada mesmo Foi Ó, pai É tão provável que tá todo riscado Tá vendo? Fus furada aqui, ó Deram um ranhão aqui Aí não conseguiram Que é duro Aí furaram aqui Ó, aqui O jeito da faca Foi Ó, gente Vou mostrar aqui a vocês Olha como tá tudo arranhado, ó Porque se fosse pra laxar, pai Tinha laxado aqui E pronto Mas não laxa não Isso aqui Não laxa não Que tá com água Não resseca não Resseca não Né? É E assim Eu fiquei desconfiada, né No primeiro vídeo que eu fiz Eu não falei nada Mas depois já chegou A gente foi olhar direito E nós conversando Aí fiquei muito calada Aí o papai chegou agora, gente Sem a gente dizer nada E disse também A mesma coisa que nós percebeu Que rasparam aqui Ó, vou mostrar pra vocês Olha como tá raspado Tentaram aqui E furaram aqui Foi Tentaram aqui Que papai disse Ó, como tá Ó, o topo canto tem risco, né pai? Tem Aí aqui Cortaram aqui, ó Tá vendo? Sim Aí não foi não Porque senão Tinha ficado assim Lisinho E estourado aqui Vamos supor Foi estourar aqui Mas não estoura não Não tem condição não Esse tipo de cacho Não estoura com água Ela não resseca Tem água direta Mesmo que seca Mas fica do canto pra baixo Fica cheio d'água Fica cheio d'água Não resseca Porque não estralou aqui Sim Estralou por ali embaixo Por ali embaixo E também, pai Tá aí, tá na cara Porque tá toda riscada Ó Né? Aqui foi o risco que deram Aí aqui era duro demais No pé embaixo Aí botaram a ponta aqui E bateram, né? Foi, foi na quinta-feira Que eu saí de casa Pra aí fazermos os exames Aí já cheguei na quinta de tarde Pra que eu não vinha de tarde, né? Não tinha subido pra aqui Pra cima de tarde Aí quando foi na sexta-feira Que eu subi Foi que eu vi a água derramando Aí foi na quinta Quando eu saí, não foi não? Eu vou tacar por aqui Quando eu puder Pra lavar, né? É Ó pai, aí colou, né? Aí que hora eu tava de botar lá Em cima? Não, não Quando colar Com poucos tempos, né? Com poucos tempos, né? O que vai valer Mas já de dentro, né? É Só pra eu botar por dentro e por fora, né? É Tem cupim, tem? É Retando ali as tábuas pra Pra botar a caixa, gente Tá ali em cima Tirando aquelas tábuas As tábuas que tinha velhas E aí botar outras melhorzinhas Que tem ali Pra poder apoiar ela Fica melhor, né pai? É Por dentro também Por dentro é o que vale mais É, né? Segura Aí foi, gente Foi assim Aí o papai tá aqui Ajeitando Ajeitando assim Ajuntando água aqui, pessoal Pra poder lavar ela Pra gente ficar limpinha, né? Dentro Porque quando começar a juntar água Já a junta água limpa E sempre assim De três em três meses E a gente bota ela aqui no chão E a gente lava Porque acumula lama, né? Não tem jeito pra água Não acumular uma terrinha no fundo, né? Pai de a caixa É É Poxa E a bolha aqui Agora o mar já montava pro dentro É? Pra forçar mais pro dentro Não foi bom ter comprado da cola grande? Foi Porque rende mais, né? Eu digo Eu vou levar nada da pequena Da pequena não dá pra nada Aí comprei logo da grande Tem como Como é que papai recolar aí A Virar, né? Bora Tá Pronto, gente Aqui já colou Aí Temos aqui em cima Porque deixando aqui em cima Quando a secar a cola Já tá mais fácil, né? Pra poder aí eu só Ligar a água e já boto aqui Pra encher Aí eu vou pegar a água que tá chegando Aqui E vou botar lá na caixa Debaixo Pra poder ir fazendo as coisas hoje Tem muito serviço pra fazer Prato pra lavar Banheiro Casa pra limpar Aí eu vou botar lá na caixa de baixo E vou puxando no bardo Aí enquanto a caixa enxuga Aí eu vou cuidando lá sim Depois que enxugar Aí eu Boto aqui pra encher Ó Pronto Pessoal Eu vou mostrar aqui pra vocês Como foi que ficou Porque assim Antes ela era assim Que nem eu mostrei aí pra vocês No vídeo, né? Com esses pau assim, ó Grosso E ela em cima Nunca tinha laxado De jeito nenhum Aí o que é que acontece Eu pensei De fazer Assim De mandar fazer uma tab E colocar em cima Desses pau E botar ela Só que papai disse Que não Não tinha problema De botar assim Ela como era antes Não Por quê? É Muitas casas O pessoal faz O banheiro E coloca Faz aquelas lajes, né? Em cima E bota a caixa Já dentro do banheiro mesmo Como é que chama Para aquele negócio Feiticimento Que fica aqui Nesses pau? É as vigas Sim As vigas Não é pra colocar a caixa Aí dá no mesmo Ou viga Ou esses pau, né? Não fica assim Com a caixa em cima Porque ali na casa Da minha tia Silene Mesmo é assim É feito umas vigas E colocada a caixa Em cima do banheiro Olha lá Tá vendo? Na casa dela lá Vou mostrar pra vocês A caixa É feito umas vigas De cimento, né pai? Com ferro, né? E coloca a caixa em cima Aí pega a laje Sim Ou então a laje É Aí dá no mesmo jeito As vigas E esses pau Porque não é a mesma coisa Aí eu não entendo Por que foi que laxou De jeito nenhum, né? É que nem nós estamos dizendo Que não foi laxado, não Porque tem tudo pra ser cortado Porque tá raspado Perto da Não laxa não Você aqui não laxa nessa caixa Laxa não, pai Não tinha condição, não Né? Só que dá uma pancada Pô, aí o cabelo Mas aí não é É Não laxa não Foi furado De certeza Não tem dúvida, né? É pronto assim, gente Aí Já tá aqui no cantinho dela, ó Papai colou por dentro E por fora, não foi, pai? Ela chega aqui, ó Chega Eu vou botar ela lá embaixo Pra poder Eu fazer as coisas, né? Depois quando a cola enxugar mais Aí eu Enxugar assim, velho Aí eu venho botar aí É melhor encher a caixa do lado lá É É verdade Ela tá correndo aqui, ó A água É, eu vou botar lá já Que eu vou descer pra casa Aí eu boto a água lá Ela tá aumentando aqui, ó Tá, ela tava com ar, né? É Ela tava com ar, mas Como a mangueira tava baixa, pai Aí o ar foi saindo Né? Se ver sair, vai sair lá embaixo Quando eu botar na caixa É mesmo É umas 10 horas, né? É cedo, é 6 horas 6 e pouca agora Tá com ar É, tá com ar mesmo Ó, gente Ela não ficou torta De jeito nenhum, ó Igualzinha Tá vendo? Ó Pronto, gente Caixa colada, né? Agora é só que nem disse papai Agora é só esperar enxugar Pra ver se segura A cola, né? E é isso aí, gente Tá colada, graças a Deus Depois eu digo a vocês Alguma coisa Se segurou Se não Depois eu mostro pra vocês Quando ela tiver cheia Que eu só vou encher lá Pra mais tarde Pessoal, já enchi a caixa de baixo Ó Isso aqui dá pra me engastar, né? Enquanto lá em cima Dá certo colocar a água Lá pra cima Deixar a cola enxugar Pra poder Botar a água lá pra cima Já enchi essa Já enchi as duas pequenas Que tem ali na minha cozinha de fora Já lavei a roupa, né? Puxando daqui da caixa E é assim, gente Aí Aí, gente Eu agora Vou buscar água de bebê Ali na casa da vizinha Porque como vocês estão vendo Olha como ela tá suja Ela tá bem barrenta Bem amarela, né? Ela não tá alvinha Que não vê nem o fundo da caixa Vocês estão vendo? Ó Que não dá pra ver o fundo da caixa Aí eu vou buscar pra beber Desde onde que eu tô indo pegar lá Peguei ontem E hoje eu vou buscar mais Porque ontem eu peguei um balde Aí enchi o filtro Aí tá cheio o filtro, né? Aí hoje eu vou buscar só as garrafas Pra botar na geladeira As garrafas da geladeira Tá seca Aí eu vou buscar Ó Aqui, gente As garrafas Eu botei dentro dessa bolsa Tá vendo? Aqui as garrafinhas Que eu boto na geladeira Com água, né? Para levar para o serviço Para nós ir bebendo Gente, quem tá aqui? Eita, branquinha Aí eu vou buscar ali Eu não vou levar o bardo não Porque tem no filtro, né? Aí só buscar no bardo Fica ali em cima Aí não dá certo Aí eu vou buscar Só as garrafas da geladeira Que no filtro não precisa encher não Espírito, gente Então ali na sombra Quando eu chegar Que esfriar mais o sol Aí eu boto elas pra comer Tanto de barriguinha cheia Estão na sombra Pra tomar o água Então aí Aí eu agora Vou Buscar Ó, gente Cada vez mais o mato cresce Eu vou limpar Não vai ser semando Terreiro Não tem jeito, não Aí eu vou buscar, gente Essas garrafinhas d'água aqui, ó Lá na casa da vizinha Pra botar na geladeira Pra esfriar Agora nesse tempo frio assim Eu não tomo muita água gelada não, gente Eu tomo mais de um filtro Eu só tomo mais água geladinha Mesmo no verão Oxi, a tampa da garrafa tá cheia Onde vocês estão vindo, ó Ó, criou ar Ó, gente Quem quer me acompanhar Eu aguento uma coisa dessa Quero me acompanhar Pra cada vizinha Vocês ficam aí Que vocês não vão entrar lá, não Que não dá certo Vai pra casa pretinha Mas menina Vá Que não é pra vir mais eu não, moleque Eu venho na estante Fica aí Não venha não, viu Minha mãe vem na estante Fica aí Ah, gente Vocês conhecem frieira? Olha Ó, gente frieira Tá vendo? Pra pessoa pisar nisso Tá uma conteira no pé Com misericórdia Deixa eu ir embora Pra escaminhar Pra na geladeira Pra esfriar Ó, pessoal O que é que eu digo a vocês Que elas vêm atrás de eu Enquanto eu tava enchendo ali, ó Já enchi Não mostrei pra vocês Que eu tava com a mão moeda d'água, né Mas já enchi Já vamo embora Aí, ó Vem tudo mais eu Vem branquinha Vem o feio Vem tudo Vamo pra casa Duas danadinhas Elas não puderam passar Porque é fechado Ó, de cerca Aí vieram pra aqui comer Eu acho tanta graça Minha gente Porque quando eu vou sair Nessas uvê Querem me acompanhar Pros cantos Acredita Pra casa Olha como elas estão parceiras Comendo capim novo Olha Deixa elas aqui Quando elas vêm passando Na cancela Aí Elas vêm Mas eu É uma resenha minha, gente Eu não me aguento Porque essas criam minha Vem tudo mais eu Tudinho Chega, menina Mais pretinha Chega Bora pra casa Cuidar Bebei água Ai, meu Deus É uma graça Aí vou chegando em casa Bora botar minhas garrafas D'água na geladeira E vou Amarrar minhas uveias E pronto Pessoal, tá aqui Minhas garrafinhas Da geladeira, né Cheinho Com água limpinha Tá vendo Que a minha Não presta não Pra encher Tá muito barrenta Agora eu vou Tá na geladeira, gente Pronto, pessoal Já guardei água Na geladeira Pra esfriar, né Fio tá cheio A garrafa da geladeira Tá cheia As caixas Tá cheias, né Pra o garrafo Graças a Deus Água Graças a Deus Tem, né E meu vídeo de hoje Foi esse Deixa o like Gente Tá aí no meu vídeo Que me ajuda bastante, né Espero que vocês tenham gostado Tchau Até o próximo vídeo, né Se Deus quiser E o Senhor Jesus Cristo Ele nos permitir Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau 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 Tchau